Eu prefiro não ir então, velho Porque o material daquele que você viu a foto Chama você para o apartamento Você vai querer sair do apartamento? Não Eu vou chorar se ela falar pode ir para casa No meu momento não, velho Por aqui está atrasado Go back to Brasil Eu não gostei muito não, Vitor Achei uma mistura de Wahammer com Battlefield lá Achei estranho Gol da Escócia Mas como é que não chegou para mim não Esse gol ainda não Jabu, go back to Brasil Caralho, foi gol mesmo, porra Foi gol mesmo, porra É isso aí Escócia, caralho Faz teu nome, me dá dinheiro, porra Cadê a gaita de fole Filha da puta Espanha 2x1 na Georgia A Espanha aqui está 2x1 na Georgia Então é gol, porra A bola da Espanha também Aqui, ó Acabou Acabou Falta só a Eslováquia ver A play da festa agora Eslováquia empatou O cara está todo produzido ali Parecendo um colegião japonês De sainha Tamo aqui Deu de sainha lá? De sainha, porra Ele está de sainha Ele não ia não, Vitor? Ok Deu de sainha Obrigado.